Olá, meu nome é Gabriela, ela é Guilherme, e eu vou fazer um vídeo, e cadê o seu, o que é isso? Eu vou procurar Guilherme, porque ele é meu pai, o guarda-chogo vem com defesa, Gilles, é um fantoche, olha só o meu, o que é, Gilles? Meu tablet se deram! É um fantoche de lutinha! Ele é meu irmão? Nossa, esse aqui também, deixa eu ver... Esse também, vai? Sim, olha aqui, um, dois, três e... Imagina! É uma batalha! É uma batalha, você quer batalhar? Então pega você aí que eu vou pegar o meu! Vai começar a batalha! De um outro, do Cezé! E do outro, do Guaxiní! Mas também parece um fantoche, né? É um mero! Está preparada para batalha? Sim! Mas você tem que estar com força. Tá bom, eu vou pegar a mamãe pelo tempo. Ai, não, não. Toma, 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 toma! É muito legal, com as tuas mãos agora! Gente, eu adorei esses fantoches. Agora, eu queria entender o seu guarda-chuva. Ele veio com um defeito. Eu não acredito nisso. Ainda bem que meu fantoche não veio, né? Olha aqui, que legal. Eles são muito divertidos. Eu tô começando a achar que isso aqui não é um guarda-chuva. Ih, claro que é. Ele abre. Olha aqui. Agora sim, é um guarda-chuva. Pra se proteger. Mas, pera aí, um guarda-chuva feito de papel? Lucas. O que é? É um guarda-chuva da Patrulha Canina. Não, não, não. Não, não, não. Tá te roubando. Não, não. É um guarda-chuva. É sim, você falou. Mas agora eu decidi. E é da Patrulha Canina, que legal. Lucas, eu acho que é um papel diferente. Um pôster pra colocar no quadro. Igual a esses aqui, olha. Que eu tenho no Pokémon da Frozen. Que lindo. Vamos prender ele aqui. Vai ficar aqui agora pra vocês. Que legal. E é da Patrulha Canina. Olha, adoramos brinquedos agora. Qual você quer? O rosa, o lilás, o cinza. Esse daqui parece gigante, hein? Não é? É. Olha só. O que será isso? Tem mais brinquedo aí? Ai! E você vai querer o verde? Eu acho que eu vou nesse daqui. E você? Eu acho que eu vou nesse roxo. Então, olha só. Janta aqui. Deixa eu começar abrindo o meu. Vai, deixa eu começar abrindo. Pera aí. O que será isso? O que será isso? Eu não sei. Será que é mais que Madrulha Canina? É. Pera aí. Pera aí. Tá na embalagem. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ué, o que é isso? É um avião. É um avião. Eu ganhei um avião. Eu ganhei um avião, gente. Que legal. Eu ator. Deixa eu slipper, hein? Deixa eu slipper, hein? Não vai dar nada, velho. Pede nada. Não vai dar nada. Agora eu vou... Não vou... Não vou dar nada. Ele realmente vai sair. Não vou... É o avião. Agora eu atendido. É o avião dele. Não vou dar nada. Olá. Não vou dar nada. Tá bem? Eu vou... Não vou dar nada. Não vai... Não vai dar nada. Nada, mas você tem que verá. eu tenho que dormir no meu colo eu tenho que dormir no colo eu tenho que dormir no colo eu tenho que dormir no colo Agatha! Esse lixo! O que é isso? Isso lixo! Você... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aiiiiiih! Galera você não está ali só! Aaaaaaaaaaah! Mas que amor nesse ruim! Eu quero mais! Fácil! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Bye.